Oi meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar o nosso projetinho aqui do canal do Clube dos Canais, que em breve vai ficar à vontade para todo mundo que quiser assistir aqui no nosso canal, tá ok? Bom, o nosso projetinho é esse top, vocês viram aí, e eu quero pedir, por favor, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, se você não for inscrito no canal, tá bom? Se já for, olha só, muito obrigada as minhas inscrições do Clube dos Canais, quem não é do Clube dos Canais, corre fazer parte, sempre tem projetinho novo no Clube dos Canais para vocês. Nosso projetinho é esse top, gente, hoje eu mostro para vocês, que eu corri na frente, ali na frente mesmo, admito, e preparei já um bojo, já deixei um bojo pronto, olha, vai ficar dessa forma. Uma coisa que eu quero explicar para vocês com relação às pérolas, elas estão meio falhadas, eu sei que vocês vão notar isso, mas como a gente está trabalhando sempre com a pérola já na linha, a gente vai voltar depois rebordando, se for o caso, dá vontade, a gente vai colocar uma outra fileta de pérolas aqui, tá? Ok? O bojo que a minha cliente me trouxe foi esse bojo aqui, tá? Esse bojo, você tem um bojo para o lado direito e um bojo para o lado esquerdo, esse é tamanho G. Esse aqui é o bojo do lado esquerdo, esse é o bojo do lado direito, tá? Dessa forma, os dois bojos ficam dessa forma aqui. Então, vamos lá, eu vou o passo a passo do jeito de fazer, uma idêntica ao do outro, tá ok? A diferença vai ser só quando a gente chegar aqui em cima, no lado, para a gente escolher que lado que a gente vai usar para fazer a parte da capa e que lá a gente vai usar para fazer o decote, tá? Tá bom? Bem simples. A gente vai começar por aqui com essa pequena esquadra e vai trabalhar indo e voltando. Vou colocar esse bem aqui, ó, para ficar mais fácil a gente seguir o passo a passo. Eu fiz logo um para depois fazer o outro com vocês, ok? Eu vou usar, como eu falei para vocês, ó, ano e brilho, ouro, nessa cor aqui, ó, que foi o que a minha cliente me entregou. Lembrando que ela me entregou, eu dei um prazo de três dias com essas peças, com tudo descuartadinho, sem pegar, limpei tudo com álcool gel, tá tudo higienizado, tá? Da linha, as pérolas estão todas, tá tudo higienizado, tá? Eu já deixei as pérolas já colocadas na minha linha, tá bom, ó? No jeito de fazer, é cuidado, a gente nem está na época de quarentena e tudo mais, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pega, com o que a gente usa, né? E também eu não iria fazer tudo isso aqui com máscara, ia ser muito cansativo. Eu já fiz uma vez com máscara e me cansei demais. Ó, isso aqui. Coloquei a pérola no fio, tá? Coloquei com agulha de costura, passei a linha da agulha de costura e puxei pérola por pérola. O meu bojo está aqui. Eu vou ter que trabalhar esse lado aqui, esse lado reto. A gente vai começar aqui, por esse ponto. Como eu já tenho um pronto, eu vou me orientar por aquele pra gente fazer junto, tá? Bora lá. Eu vou começar inclinando um pouco mais a minha câmera, aproximando mais até a lente da mão. Aqui, ó. Focou bem. Olha só, esse fio, ele é muito bonito. Já vai dar um brilho extra, já vai dar um brilho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu acho que são cinco correntinhas. Vou ver aqui, ó. Na minha primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora, ó. Uma, duas correntinhas, laço. Outro ponto alto naquela minha correntinha, naquela correntinha inicial. Dois. Uma, duas correntinhas. O chato de trabalhar com pérola é só que você, de vez em quando, tem que parar e puxar a pérola lá pra trás. Só um segundo. Pronto. Empurrei bem muita pérola lá pra trás, tá, gente? Laço minha agulha. Um, dois. Esse é meu terceiro. Uma, duas correntinhas. O quarto. E vou fazer uma, duas correntinhas, laço. Pra não ficar escorregando, ó. Tá vendo a correntinha aqui, que foi a que eu usei pra subir? Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar. Vou puxar. E fiz o meu ponto alto. Tá? Agora, eu fiz a besteira de puxar a pérola muito pra longe, mas não era tão pra longe que eu precisava ir, não. Eu vou puxar sempre bloquinhos mais curtos, assim, tá, ó, pra trabalhar. Puxou o bloquinho mais curto de pérolas, tá? Vou vir aqui. Vou puxar. Outra coisa, gente, quando você for fazer alguma peça do tipo que tem pérolas assim, coloque muita, mas não coloque muita, muito não, senão você vai trabalhar, vai dar mais trabalho, tá? Vou vir aqui, ó. Fiz uma correntinha pra subir. Botei a pérola aqui bem pertinho, tá, ó. Vou vir aqui, ó. Vou puxar. Laço minha agulha. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Só um segundo. Deixa eu verificar aqui. Bora lá. Vou fazer aqui dentro, ó. Um, dois pontos altos. Laço minha... Vou puxar a pérola pra cá. Então, pra esse ponto aqui, ó. Laço minha agulha. Em cima desse ponto eu vou introduzir a minha agulha. Olha onde que minha pérola tá. Vou botar aqui. Vou lá atrás, vou puxar. Vou laçar a agulha fazendo o ponto, tá? Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Só um segundo. Uma correntinha. Laço. Um ponto alto aqui. Vou puxar mais uma pérola pra perto da minha agulha, ó. A minha pérola tem que ficar, ó. Quando a gente laça o fio pra fazer o ponto alto, a pérola fica por cima da agulha. Seguro ela aqui com cuidado. Venho em cima do ponto alto daqui, ó. Introduzo. Puxo. Tô com as três alcinhas. Puxo o fio, ó. Por trás da pérola. Tá vendo? Faço ponto alto normalmente. Laço aqui dentro. Vou colocar o ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Mais uma vez. Eu vou puxar a minha pérola aqui pra perto da minha agulha. Ponho o fio por cima da agulha, ó. Tá vendo? Dessa forma. Venho no ponto alto. Puxo. Faço meu ponto alto normalmente. Laço minha agulha. Na frente. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Mais uma vez. Faça com a agulha como se eu fosse fazer o ponto alto normalmente. Laço pra cá. Puxo a pérola bem pra pertinho, ó. Introduzo a agulha aqui, ó. Nesse ponto alto. Puxo. Tá vendo? Puxo por todo. E finalizo. Aqui dentro eu faço um. Dois pontos altos. Laço minha agulha. Puxando a pérola aqui pra pertinho, né? Introduzo aqui, ó. Segura. É pra onde, pérola? Segura aqui, pérola. O fio de baixo tá me trabalhando. Puxo. Um, dois. Terceira correntinha de baixo pra cima. Introduzo aqui. Puxo. Ai. Vem, moleque. Puxei. Fechei. Vira o meu trabalho. Minhas pérolas estão ficando mais próximas? Estão. Então, vou ter que puxar mais fio, tá? É dessa forma que a gente trabalha com fio, com pérola. Tá, ó. Correntinha aqui, ó. Pra subir. Vou pegar a minha pérola que tá aqui. Puxo pra cá. Correntinha. Laço minha agulha. Nessas duas nescas que eu tenho, aqui e aqui, eu não vou fazer aumento. Por quê? Porque se eu fizer o aumento, a minha peça vai tombar pras duas laterais. Em vez de ela ficar reta pra ser a base do bojo, ela vai ficar fazendo como se fosse um semi-arco. E eu não quero que isso aconteça, tá? Laço minha agulha. Então, eu vou fazer, ó. Um. Dois pontos altos. Pra a pérola ficar pelo avesso, o que que eu faço? Eu vou tá aqui. Puxo minha pérola até chegar lá pertinho da minha agulha. Puxo. Olha, dessa vez a diferença é que eu vou deixar a pérola pro lado de lá, ó. A pérola vai ficar assim, ó. No ponto alto que eu tô fazendo da pérola tem que ficar pra mim, eu deixo ela aqui. Quando eu quero que ela fique pra lá, eu deixo ela por baixo da agulha, ó. Venho aqui, puxo. Faço meu ponto alto normalmente. E a minha pérola ficou pro lado de lá. Esse semi-aberto, esse meio-aberto que vai ficar, gente, não tem como não ser, ó. Coloco um ponto alto aqui. Dentro daquela espécie da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Segundo, só puxar mais linha. Um ponto alto, uma correntinha. Ó, faço um ponto alto aqui dentro. Peraí, gente, só um segundo. Só pra fazer aqui. Pronto. Aqui dentro eu vou fazer um ponto, naquele espécie da correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto em cima desse ponto alto aqui. Puxo a pérola. Não sei porque que minhas pérola, quando eu preciso que elas fiquem perto, elas estão longe, quando eu quero que elas estejam longe, elas estão perto. Então, é uma guia, ó. A pérola fica pra lá, pra lá de fora. Eu venho aqui, na união do meu ponto da carreira anterior, ó. Não deixo a pérola vir pra cá, a pérola tem que ficar pra lá. Puxo e puxo. Quem quiser fazer a peça inteira e depois bordar, pode fazer. Dessa forma que eu tô fazendo é mais fácil. Dentro do espaço, ó. Um ponto alto, correntinha, ponto alto. Ponto alto em cima do ponto alto que eu tinha. Chegamos no ponto de fazer com a nossa pérola. Puxo a pérola pra perto. Laço a minha agulha. Lembrando de manter a pérola pra lá de lá, ó. Venho aqui, puxo. Ponto alto, feito. Laço minha agulha, ponto alto em cima desse. Pra não ficar muito chato aqui, que ela tá querendo voltar, a gente costurar lá, ela fica pro lado que a gente quer, tá? Não se preocupem com isso não, tá? Ponto alto, ponto alto aqui. Correntinha, ponto alto. Ponto alto em cima deste. Pérola. Essa blusa aqui, gente, foi uma encomenda. Então, não tem nem como ser pra vocês. Ah, como é que eu vou, como é que faz, dá por quanto dá pra vender. Eu fiz a encomenda com a cliente me entregando. Aqui, como não tem vezinho, não tem nada, eu vou colocar o ponto alto aqui. Ponto alto em cima desse. No meu ponto, o último ponto alto lateral, que aqui não tá feito a correntinha da carreira dele, ou com a pérola, eu vou colocar a pérola. Lacei minha agulha. A pérola fica lá, ó. A pérola fica do outro lado da agulha. Laço. Venho aqui, ó, na união da carreira. Puxo. Prendo. Tá feito o ponto, tá? Vai ficando dessa forma. Essa pérola aqui se esmoto fica pra lá. Mas depois eu viro, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma. Próximas carreiras, como é que eu vou fazer? Eu vou manter pérola acima de pérola. Aqui na lateral, eu não vou aumentar a quantidade de pontos aqui da lateral, tá? E aqui, eu sempre vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, nesse espaço da correntinha da carreira anterior. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo como que vai ficar, ó? Pra minha peça, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, fazendo, mantendo esse aumento aqui no centro, tá? Da minha oitava carreira pra frente, foi que eu parei de fazer os aumentos. Eu vou trabalhar com a minha peça, mantendo o aumento, aqui, ó. Eu aumento somente um ponto alto, uma correntinha. Como se fosse um vezinho. O leque é dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Nesse caso, a gente faz um ponto alto, a correntinha é um ponto alto. E mantém isso por toda a extensão, tá? Eu vou trabalhar com a minha peça até chegar nesse ponto aqui, até a minha sétima carreira. Lembrando que, eu tô fazendo com base no molde de um bolso de tamanho GG, que é um bolso de tamanho 42. Faça a sua peça de acordo com o tamanho da sua cliente, tá bom? Ó. Tá vendo? Por que que eu fiz até a sétima carreira? Porque eu voltei aqui em cima e vi que ele tava com uma largura legal. Se eu tivesse colocado aqui em cima e tivesse notado que ele não tava com uma largura boa ainda, eu teria parado. O ideal é que eu sei. Quando que eu sei que eu preciso parar de fazer o aumento? Quando você não tá aqui, tá fazendo meio uma ondinha, sabe? Meio babadinho. Quando você não tá aqui, tá fazendo aquilo, é hora de parar e começar a trabalhar sem fazer os aumentos. Eu volto já com vocês quando a minha peça estiver nesse ponto. E eu faço junto com vocês, eu vou comprar a continuação. Pra lá? E nada. Tá aqui, eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Na minha sétima carreira, eu fiquei com no intervalo entre uma pérola e outra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. E fui pra pérola seguinte, tá? Nesse ponto aqui, é o ponto onde eu vou parar de fazer. Pra esse meu bojo, tamanho GG, pra peça 42. Vai medindo na tua peça, tá? A partir daqui, vou continuar trabalhando com a pérola, tá bom? Ó, eu tenho muitas pérolas aqui ainda, ó. Tenho muita pérola. Eu já vi pessoas que fazem trabalho com pérola, que a pérola fica num potinho e ela vai puxando. Em algumas agulhas, isso dá certo. Em alguns trabalhos, isso dá certo. Mas em outros, não dá. Por quê? Por quanto da ponta da agulha. A ponta da agulha não consegue passar por dentro do buraquinho da pérola. Como o caso aqui, ó. Você pode ver. E não dá pra ir lá do outro lado puxar. Funciona isso quando? Quando eu tô usando uma agulha fina, com uma linha fina e a pérola bem maior. Nesse caso, pra ficar, tá de dar certo. Puxo minha correntinha. Minha segunda correntinha, como eu sempre tô fazendo aqui, é a correntinha da pérola, né? Ó, puxei. E um ponto pra cada ponto da minha base. Eu quero aproveitar e mostrar uma coisa pra vocês, que eu fiz. Aqui no meu trabalho. Só faltar a linha. Bom, a partir daqui, o que a gente vai fazer, ó. É eu fazendo sempre três pontos aqui no espaço, né, ó. Vou laçar a minha agulha, puxar uma pérola. Porque eu não sei por que que minhas pélulas têm a maneira de ficar longe que só elas. Não vai apertar... Não sei ainda onde. Aperto o novelo. A gente tem sempre que deixar algumas pérola mais perto, que são as que a gente vai usar no trabalho, no ponto por ponto, né, ó. Trouxe pra cá. Laço minha agulha. Introduzo aqui, puxo. Faço meu ponto aqui, ó. Tá vendo? Deixando a pérola pra trás. Aqui tá o meu Vzinho. Até agora, eu vim fazendo um ponto pra cada ponto de base. E dentro do Vzinho, fazendo outro Vzinho, normalmente. A partir de agora, eu vou fazer um ponto pra cada ponto da minha base. Desta forma. Assim, ó. São os sete pontos que eu já tinha feito, né? Fiz o meu sétimo ponto. Aqui dentro do ponto espécie corrente, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir com um ponto pra cada ponto da minha base. Até chegar do outro lado. Tô já chegando do lado. Chegou lá, eu vou puxar o ponto. Minha próxima carreira, vou trabalhar somente um ponto pra cada ponto da minha base. Automaticamente, meu trabalho já vai começar a ficar côncavo. Igualzinho, eu preciso que ele fique pra acompanhar o formato do bojo, tá? Lembra sempre de encontrar, ó. Segura a pérola pra o lado de lá da agulha. Introduzo. Opa, não é aqui ainda, ainda tem um ponto. Ainda tem esse ponto aqui, ó. Laço aqui, faço meu ponto. Agora sim, eu puxo a pérola pra perto. Laço a agulha. Venho aqui, boto aqui. Puxa e prende. E eu vou de um ponto pra cada ponto da minha base, tá? Até o final da minha carreira. Tá? É dessa forma que eu vou fazer essa carreira, ó. Vai ficar assim, minha carreira, tá ok? Então, ao invés de eu ter... Eu tinha, na minha carreira anterior, eu tinha sete pontos altos, uma correntinha, mais sete pontos altos. Agora, eu vou ter quinze pontos altos, sem nenhuma correntinha separando, tá? Agora, gente, aqui no caso, é nesta carreira... Cadê ela? Nesta carreira aqui. Eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, sem fazer aumento nenhum. Mantendo as pérolas na mesma linha, tá? Eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Que é o ponto onde a gente vai chegar aqui, ó. Ele vai estar com a largura inteira do nosso bojo, tá? E a gente vai trabalhar ele de volta, sem fazer aumento nenhum, pra dar esse formato côncavo que o bojo tem. Bora lá fazer? Bora fazer, meu povo. Rapidinho a gente termina. Quando eu terminar essa parte dele côncavo, a gente vai ter que ter um pequeno detalhe. Como a gente tem o bojo do lado direito e o bojo do lado esquerdo, a gente vai ter que separar quem é direito e quem é esquerdo, tá? Por quê? Porque eu tenho aquele detalhe da cava. Eu não posso simplesmente pegar esse bojo aqui e emborcar em cima desse. Não vai dar certo. Por quê? Por causa das pérolas, as pérolas vão ficar pra baixo. E aí, a diferença vai ser somente na hora de fazer isso aqui, tá? Eu vou explicar como que faz quando chegar lá. E a gente vai fazer juntas. Tá ok? Bora nós! Pessoal, meninas, deixa eu mostrar uma coisa que tá acontecendo aqui comigo várias e várias e várias vezes, ó. Eu tô trabalhando aqui, ó. Eu já fiz uma, duas, três, tô na quarta carreira sem fazer os aumentos, tá? E olha só. Quando vocês sabem esse meu fio aqui, tem esse fiozinho dourado no meio. É o fio Anne Brilho, tá? Tô trabalhando com esse fio aqui. E vamos só. Ó, bem aqui assim, olha o que me aconteceu. O fio dourado arrebentou. E eu tenho um pedaço gigantesco de fio sem o fio dourado. Se eu colocar esse fio do jeito que ele tá aqui, sem o meu fio dourado, no meu trabalho, vai acabar com o trabalho. Não vai ser a mesma coisa. E olha o que que ele aconteceu aqui, ó. Onde ele foi parar. Tá feito um montinho aqui. Então, o que que eu vou, o que que eu tenho? Eu tenho tudo isso aqui de fio, onde o meu fio dourado arrebentou. E desse tanto de pérola. O que sobrou de pérola no meu fio aqui, é muito pouco. Ele não vai dar pra fazer o trabalho que tá faltando. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou cortar o meu fio que eu tô trabalhando bem aqui, nesse ponto. E vou cortar ele bem aqui, tá? Eu não vou emendar porque a pérola não passa dentro do nozinho. Eu já passei por isso e eu posso falar pra vocês que a pérola não vai passar por dentro do nozinho. Não importa o tamanho do nozinho que você vai fazer. E o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou vir com o meu trabalho aqui. Tô nesse ponto, eu vou arrematar aqui o meu trabalho. Nesse ponto aqui eu vou arrematar o meu trabalho. Vou cortar a linha. Vou cortar bem aqui, nesse ponto aqui, mais ou menos, onde o meu fio volta ao normal, tá? Menos aqui assim. Vou pegar todas essas pérolas e colocar aqui na linha novamente com a agulha de costura. Por que que isso acontece? Quando a gente vai mexendo na pérola, a gente vai puxando a pérola. Às vezes a pérola tem umas ranhurinhas aqui dentro, tá vendo? Ela vem com umas ranhurinhas. São rebarbas de tinta. A tinta que é usada pra polir essa pérola. Porque isso aqui não é uma pérola de verdade que sai dentro de uma oste. Isso aqui é uma pérola de resina. Fica alguma rebarba aqui. Quando você vai fazendo nesse movimento aqui, ela acaba arrebentando esse fio. Ou então, acontece isso aqui, ó. Gente, isso aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu já achei, isso aqui, ó. Tem essa bucha no meio da linha. E isso também prejudica muito. Então, quando a gente... Não dá pra gente saber, porque isso aqui eu tô puxando o miolo do novelo, tá? Ó, ó. Ó aqui onde já tem a marca de outro. Tá vendo aqui, ó? Onde já tem outra marca, tá vendo? Isso acontece muito. Quando a gente pega linha como essa aqui, que tem esse efeito de brilho, aqueles fios que são... É, pelo de que tem pelinho, é o... O decore, o decore luxo. Geralmente são fios que tem esse tipo de problema. Vamos dizer assim, tá? Que são enoveladas e colocadas... Coloca-se um fio decorativo e elas passam despercebidas. O problema é que quando a gente vai fazer, isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Você perde tempo, você perde linha. A sorte é que um novelo é suficiente pra fazer o top. Graças a Deus. Porque se não fosse, isso é um problema. Porque olha só o tanto de quilinho que eu vou ter que tirar aqui. Fora o tempo que eu vou gastar colocando essas pérolas tudo pra frente, né? Queria mostrar isso aqui pra vocês, porque se acontecer com alguma de vocês, vocês já estão sabendo o que que faz, né? Bora lá. Eu vou arrematar aqui, onde eu tô. Não acabou ainda, tá? Eu vou arrematar bem aqui. Peraí minha tesourinha. Arremato aqui, tá? Bem arrematadinho, não tem problema. Arrematei. Tá? Calma aí. Calma que a batalha não terminou ainda. Isso é só o primeiro round. Só o primeiro round. Então, meu povo. Vou vir bem aqui, ó. Vou olhar onde é que meu fio não tá repuxado. Mais ou menos aqui é assim. Meu fio não tá repuxado. Corto aqui. E vamos pra batalha. Recolocar todas essas pérolas aqui. Vou pegar a agulha. Só quero saber no efeito que eu enfio a minha agulha. Vou pegar a minha agulha aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui é a agulha que eu tava usando. Vou usar pra colocar, tá? Deixa eu ver se ela vai passar. Tem que testar se a agulha é essa mesmo. Essa aqui é a agulha. Coloco a minha linha na agulha e vamos repassar as nossas pérolas. Por aqui, ó. Pérola por pérola, tá? Até colocar todas elas de volta aqui pra gente continuar trabalhando, tá? Tá ficando desse jeito. Agora eu vou dar uma pausinha e colocar tudo pra cá e vamos trabalhar. Aqui tá onde eu falei pra vocês, ó. Que eu cortei o fio, tá? Porque a linha que entera tem probleminha, ó. Tá aqui, eu cortei. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Ele deu meio que uma volta seca, uma voltinha aqui na ponta, ó. Tá vendo? E o fio se quebrou. As pérolas tão aqui entaladas pra cá. Que engancha aqui no nozinho desse fio que não sai. Pra que elas conseguem sair. Essas aqui vão conseguir sair. Eu vou tirar facilmente. Essas de cá eu vou ter que cortar aqui assim, mais ou menos. E ter que cortar aqui assim pra poder conseguir tirar, tá? Coloquei todas as pérolas aqui novamente na linha. E gente, o segredo é você ir trabalhando devagarzinho, tá? Com cuidado na hora que você for puxando. Porque isso aqui faz isso, ó. Ela vai se desmanchando, vai se soltando, tá bom? E bora trabalhar, meu povo. Agora, eu vou prender aqui, ó. Nozinho inicial de novo. Nozinho inicial de novo. Deixa eu ver quantos que eu já tinha feito. Um. Um, dois, três, quatro. Vou virar meu trabalho. Vou vir aqui onde eu finalizei. Puxar a linha aqui, ó. Segura o que pra cá. Puxar aqui, ó. Aqui por dentro. E fazer um ponto baixo. Vou lá nas minhas pérolas que já estão aqui, tá? Puxar por aqui. Com cuidado, tá, gente? Não puxa com força, não. Porque pérola é pérola. Não tem jeito. Não vai dar pra desligar, arrebente ou alguma coisa do tipo, tá? Arremato aqui. Ponto pra cada ponto da minha base. Até chegar... Eu vou trabalhar daqui pra frente. Eu vou trabalhar normalmente, tá? Só puxando as pérolas. Muito cuidado quando você estiver fazendo pra não arrebentar a linha, tá? Vai arrebentar? Vai. Em algum momento vai arrebentar. Mas, quanto menos arrebentar, melhor. Tá bom? Vou trabalhar aqui. Essa é minha última carreira. E aí a gente já vai pra aquele detalhe, tá? Pra direita e esquerda, tá bom? Porque o bojo direito de um jeito, o bojo direito de um jeito e a esquerda de outro. Quando você vai chegando bem pertinho assim, a gente puxa. Mas puxa devagarzinho, tá? As pérolas. E sempre deixa um pouquinho aqui perto da sua mão pra você usar entre 5 a 6 perolinhas que você vai precisando sempre pra fazer, tá? Simples assim, tá bom? Tá feito o bojo. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Na minha quinta carreira, tá? Vou colocar aqui. Ó. Vou prender aqui, ó. Bonitinho esse ponto. Só um segundo. Olha só. Com as 5 aqui, ó. Ficou bem na pontinha, tá vendo? A quinta carreira fica exatamente aqui, ó. Do lado de cá, tá tarrente. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar essa volta. E aí, gente, vai separar lá direito, lá esquerda. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma coisa, ó. Esse aqui foi o primeiro lado que eu fiz. Daqui pra frente, pra fazer o detalhe da cava, a gente vai fazer ponto folha, vai fechando. E aqui eu fui voltando com o ponto baixo, meio ponto alto pra acertar. No caso daqui, eu vou fazer essa carreira. Já volto com vocês pra gente continuar, tá? Esse aqui foi o bojo do lado da direita, que eu fiz primeiro, pra testar, pra ver, pra ajustar a quantidade de pontos e tudo mais. Esse que eu tô fazendo com vocês, meninas, é o bojo do lado da esquerda. Que é esse aqui, ó. Ele vai vir aqui. Tá bom? Vou vir aqui desse jeito aqui. Tá bom? Já medi, já verifiquei, já ajustei. Tá certinho. A menos que esse bojo tenha um, seja no tamanho do outro, seja no outro, não vai dar certo. Vai dar errado, né? Mas, eu medi tudo, gente. Peraí. Pronto, vamos lá. Ó. Ficou certinho aqui. Como que eu vou diferenciar o bojo direito e o bojo esquerdo? Pelo lado, pelo que eu vou fazer primeiro. No bojo do lado da direita, que é esse aqui, eu comecei fazendo por aqui, pela diminuição daqui, que eu voltei com o ponto baixíssimo pra cá. E, depois, trabalhei do lado de cá, fazendo ponto folha pra fazer o decote. Foi assim que eu fiz nesse. Nesse lado de cá, eu vou começar fazendo a diminuição em ponto folha pra manter a minha peça em linha reta. A lateral reta. Porque você vai ver que o nosso bojo, ele vem arredondado aqui embaixo, certo? E ele tem essa lateral reta. A gente tá exatamente nessa medida aqui até aqui. Tá com essa medida inteira. A gente vai ter que trabalhar pra deixar ele reto aqui. Como que eu vou fazer pra deixar o meu bojo reto aqui da lateral? Meu Deus, eu só tava gravando. Eu só tava falando, eu venho do besta. Aqui, ó. Vou pegar a minha agulha aqui. Pérolas estão me dando trabalho, como sempre, né? Vou fazer uma correntinha pra subir. Vou pegar a outra aqui pra eu conferir quantos pontos eu fechei aqui. Fechei esse boquinho inteiro. Vou lançar a minha agulha. Puxo metade desse. Puxo a pérola. Laço a minha agulha novamente. Seguro a pérola pra cima, pra ficar na minha mão, né? Puxo o segundo ponto. Laço a minha agulha, puxo o terceiro ponto. Finalizo todo mundo junto. Laço a minha agulha, puxo a segunda pérola, ponto em cima do ponto que eu tenho aqui. E vou fazer um ponto pra cada ponto da minha base. Até... Tá aqui perto do final. Eu vou trabalhar até chegar aqui e volto com vocês. Olha só. Eu tô chegando aqui no final da minha última. Fiz todas as minhas nesgas, tá? Na minha última eu tenho um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou fazer agora, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo aqui, puxo a minha última pérola, só conferir se eu puxei a última pérola. Puxei a última pérola aqui no ponto baixo. Puxei a última pérola pra cá. Puxei aqui, ó. Puxo por dentro da pérola, tá vendo? Viram como eu fiz? E arremato. Você não precisa fazer ponto baixíssimo aqui, ainda, tá? Vou virar meu trabalho. Um ponto baixíssimo aqui pra vultar, ponto baixíssimo aqui, um ponto baixo aqui, um, só um círculo. Fiz um, dois pontos baixos, um, dois, três, meio ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base até chegar aqui do outro lado, tá bom? Bora trabalhar? Ó, trabalhei até chegar aqui, tá vendo? Tá faltando dois pontos pra onde eu fiz a minha última pérola. Dejuntei as duas pérolas aqui pra fazer o ponto folha, certo? Aqui, eu vou sempre manter essa pérola desse ponto. Eu vou puxar metade dessa, desse primeiro ponto. Laço. Agora sim, eu vou puxar minha pérola pra cá, que a minha pérola tá enfadada do direito, eu tô do avesso do trabalho. Puxo esse aqui pra cá, puxo por dentro desse. Eu vou fazer nesse último ponto também, puxo, finalizo todo mundo junto, viro, faço uma correntinha pra subir. Vem pra cá, pérolinha, pérolinha danada. Faço mais uma correntinha pra subir, que é metade do meu segundo ponto, né? Puxo, puxo aqui. Pô, errei. Errei, pera, pera. Segura esse ponto aí. Gente, pior aqui que a pérola fica escorregando da minha mão, vem pra minha perna aqui embaixo, que é pesado o fio da pérola. Puxo. E finalizo junto. E vamos trabalhar, até chegar no final. Vai chegar num momento onde eu não vou mais precisar fazer diminuição aqui na ponta, porque a curva já rendeu o que eu precisava. E aí, eu vou trabalhar só no cantinho, pra fazer isso aqui, tá? Dessa forma. E eu queria criar nessa carreira aqui, tá bom? Eu vou trabalhar daqui até o ponto, e volto pra dizer pra vocês quantos pontos são. Ó, tô chegando aqui, tá vendo, ó? Fiz todas as minhas outras nesgas. Nessa daqui, eu vou trabalhar aqui, ó. Um. E na última, tá, ó? Que a gente já tá diminuindo. Dois aqui. Eu vou fazer um meio ponto alto, dois meio ponto alto aqui. Ponto baixíssimo pra virar. Vira o meu trabalho. Só com... Vou dar mais um zoom aqui, que tá meio longe, né? Pra vocês verem. Aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. E nesse aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Viro. E volto de ponto baixíssimo até... Aqui em cima, essa minha... Aqui em cima, esse aqui. Dois. Três. Aí daqui, eu vou voltar com meio ponto alto. Puxa a pérola. Só verificar se ainda tem essa pérola aqui, gente. Fazer aqui ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto, tá? Sempre segurando a pérola pra o lado de lá da minha agulha. Ponto alto aqui, ó. E vamos ponto alto, ponto alto. Até chegar lá do outro lado, que a gente fecha mais um com ponto... Mais um ponto folha aqui, tá? Essa aqui é a minha última carreira de diminuição do meu bojo, tá? Eu não aconselho que você faça esse bojo pra usar só com um forrinho de malha, tá? Faça esse bojo pra você trabalhar, fazer ele com um bojo realmente, como esse aqui, com um bojo industrializado. Não use forro de malha, não use bojo de EVA. Faça somente com o bojo comprado, um bojo industrializado, tá bom? Eu vou trabalhar daqui até chegar aqui e volto com... Porque a gente já vai nessa etapa agora, quando a gente terminar esse, a gente já vai fazer essa parte aqui pra ir pra alça, tá ok? Vai estar a final do nosso bojo. Você precisa ter em mente uma coisa que você tá fazendo nesse bojo. Aqui nessa lateral, pra deixar reto, eu vou ter sempre que fazer ponto folha de um, dois, três pontos. Então, eu sempre vou deixar aqui, pra o final da minha carreira, três pontos altos, tá? Pra gente fechar os três em ponto folha, com uma perolinha no meio pra finalizar. Tá ok? Ó. Um, dois, três. Puxo metade desse e não faço ponto, tá? Eu tô fazendo todo mundo junto pra ficar mais fácil. Vou puxar a perola pra cá. Puxo meu segundo. Puxo meu terceiro ponto. E aí, só finalizar todo mundo junto. Viro. Viro. Correntinha pra subir. Puxo minha pérola. Vou prender minha pérola aqui. Laço minha agulha. Eu acho que nessa aqui... É. Nessa aqui eu vou fazer um ponto folha. Puxa. Puxa. Finalizo. Meu filho, deixa de ser ruim. Vem direitinho. Vou fazer... Um, dois, três, quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Dois. Um. Dois. Pera aí. Pera aí. Três. Quatro. Cinco. E aqui eu vou fechar ponto folha. Sim, eu vou fechar um ponto folha aqui, ó. Você sabe que você viu que eu sou pronto. Um, dois, três, ó. Puxo esse. Faço. Puxo minha pérola pra cá. Isso aqui, ó. Puxo esse aqui. Laço e puxo o que tá em cima da minha pérola. E meninas, simplesmente as nossas pérolas não vão mais ser usadas aqui pra frente. Afinal, isso é tudo de uma vez. Viro. Eu vou usar a pérola mais uma vez. Vou porque ali no outro bojo eu coloquei mais uma fileira de pérolas. Eu acho que eu me empolguei. Nas pérolas naquele bojo ali, gente. Eu acho que eu me empolguei, tá? Mas, você quer diminuir? Diminuir. Vou puxar esse. Fiz só com dois aqui, foi. Vou fazer um. Dois aqui. Laçar minha agulha. Puxar esse. Puxo minha pérola pra cá. A pérola vai ficar do lado de trás da agulha daquele lado de lá, ó. Quando eu laçar, a pérola fica lá. Puxo esse. E finalizo. Viro. Vou fazer um, dois, três. Vai subir. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Fiquei com quatro. A minha alcinha pode ser com quatro ou com três pontos. Eu fiz a minha com três pontos. Eu fiz mais uma diminuição. Um, dois. Lacei minha agulha, puxei esse. Que equivale a meu primeiro ponto alto. Faço ponto aqui. E ponto aqui. E é só trabalhar agora a nossa alça. Com três pontos. Gente, trabalhar com pérola... Meu Deus, eu não vejo a hora de me levar dessas pérola dali. Pelo amor de Deus. É assim, com o tempo inteiro enganchando na mão da gente. Vou fazer agora uma, duas, três. E vou fazer a minha alça com ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Essa minha alça aqui, eu fiz ela com 45 centímetros. Tô com medo de tá curta? Um pouco. Mas, eu vi... A mãe da cliente veio aqui. Hoje aqui em casa. E ela provou e viu. Eu vi que a alça tá do tamanho bom. A mínima que você pode fazer é de 35 centímetros até 45. Essa aqui tá com 45. Entre 45 a 50 centímetros, mais ou menos. Então, agora é só trabalhar a sua alça. Tá bom? Eu verifiquei. Pode fazer os dois bojos do mesmo jeito, tá? Não precisa ter problema. Tá ok? Estão aqui os dois bojos. Próxima etapa. Unir esses dois bojos um no outro. Eu só vou fixar os bojos industrializados aqui embaixo. Quando a gente tiver finalizado o top por inteiro. Por quê? Porque eu ainda quero colocar mais pérolazinhas nesses espaços que ficaram faltando. E arrumar tudo bem direitinho, tá? É isso aí, gente. Enquanto com vocês no nosso próximo vídeo, ó. Por hora tá ficando assim. Tá ficando bem bonito. Enquanto com vocês na próxima etapa, o que é? Unindo os dois bojos e trabalhando o corpo. Há uma coisa. A gente vai trabalhar aqui a lateral também pra ir pra trás, tá? Eu vou pegar a fita médica e verificar se isso aqui tá com a metade dos 42 centímetros da base do bucho de quem tem velho de 42. E a gente vai trabalhar juntos, tá bom? Trabalha a sua alça, trabalha o seu bucho. Se ficar dúvida, eu deixe nos comentários. Que na nossa primeira live aqui do Clube dos Canais eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem em Deus e até o próximo vídeo. Tchau!